Olá, tô de volta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu me chamo Patrícia Costadelli e hoje eu tô fazendo um vídeo sobre os perfumes que tem a nota de Patioli. Gente, a nota de Patioli é maravilhosa, mas ela é forte. E os dias que eu tô com dor de cabeça, ela é perigosa. É uma nota perigosa. Mas é uma nota que te dá fixação. Provavelmente é a última que vai se despedir da sua pele quando o perfume já tá encerrando. Ela fixa, ela projeta, ela é elegante, sabe? Ela com a rosa fica maravilhosa, uma combinação perfeita. Patioli com rosa, meu Deus! Mas é uma nota problemática, como eu falei. Você tem que estar bem. Eu, quando tenho chaqueca, pra mim é complicado. Mas eu gosto demais. Normalmente a gente vai achar ela nos perfumes chipres, porque é obrigatório que todos os perfumes chipres tenham o Patioli. E um, assim, um chipre moderno que é clássico, é o Coco Mademoiselle. Eu não tenho o Coco Mademoiselle da Chanel, mas eu tenho perfumes que vão nessa vibe, né? Vários, por sinal, porque é sucesso. Então, tem o Luna da Natura, tem o Imari Eclipse, todos vão nessa vibe. E tem o F da Tera. Gente, esse perfume é muito a vibe do Coco Mademoiselle. É um contratipo, né, gente? E contratipo a gente sabe que a gente vai achar similaridade. A embalagem dele é linda e ele é muito a vibe do Coco. Ele é de 2012. Ele tem laranja, bergamota na saída, rosa, jasmin, patioli. E todos os perfumes, gente, que eu já tive da Tera, eu nunca achei problema. Não acho problema. Eu acho que são perfumes que fixam, que projetam e que arrasam. E se você procura algo bem semelhante ao Coco Mademoiselle, eu acho que o F da Tera é a sua cara. Fixação e projeção melhores que o Coco Mademoiselle. Porque o Coco não é um perfume para grudar, fixar, projetar, isolar. Ele é um perfume elegante, ele é na dele. Esse aqui eu acho que ele vai até mais longe, tá? Não tô falando que é melhor, mas tô falando no quesito fixação e projeção. E aí, como eu falei, tem outras variações. Tem o Luna, tem o Luna tradicional, né? Tem o Imari Eclipse. Então, a gente acha. Tem o Ré do Boticário. Tem perfumes que seguem essa vibe, sim. Gente, um perfume com patioli que eu acho um estrondo. É o Luna Intenso. Principalmente no inverno. Gente, que perfume chique, pelo amor de Deus. 2018, Chipre com groselha preta, pera, rosa, jasmin, flor de laranjeira, patioli, sândalo e almíscar. E ele vai na vibe. Muitas pessoas falam assim, categoricamente, que ele é a vibe do Jimmy Choo, que eu não tenho como confirmar. Mas, gente, pensa num perfume chique, elegante, que o patioli grita, você sente e você... É simplesmente encantador. Esse perfume é perfeito, na minha opinião. Perfeito. Muito bom. E FIQ se projeta muito bem na minha pele. É um perfume que dá até pra você ir numa festa, numa balada e arrasar. Um perfume grandioso. É um perfume grandioso. Esse perfume é grandioso. E eu acho que as pessoas pagariam uma fortuna por um perfume como esse, se ele não fosse nacional. Ele poderia custar muito caro, o povo ia pagar e ia achar que tava tudo certo. Porque ele entrega. Sabe o perfume que entrega? É esse perfume aqui. O próximo que eu quero falar é um patioli, assim, bens. Você vai sentir. Junto com a rosa, mas ele é uma vibe mais delicada de princesa. Mas ele também pode te dar dor de cabeça, se você exagerar. E eu acho que o patioli tem isso, sabe? Principalmente pessoas que têm essa sensibilidade, que têm tendência a ter enxaqueca. Biografia Chipre Floral 2022 Pimenta Rosa. Bastante pimenta rosa. Rosa, lírio, patioli. E é muito a vibe do Miss Dior Blooming Bouquet. Gente, esse perfume é sensacional. Ele não tá sempre na Natura. Eu sou consultora da Natura. Eu sempre deixo o link do meu espaço digital, cupom de desconto. Isso é uma forma de você ajudar o canal. Além disso, a cada dois meses eu faço sorteio de um perfume aqui no canal. Pra todas as pessoas que compraram lá. E você tem a chance de ganhar um perfume novinho. Eu envio e tudo mais. Pra todas as pessoas que compraram no meu espaço digital. Gente, esse perfume não tá sempre disponível no espaço digital. Não é um perfume que é da linha normal da Natura, que sempre tá lá. Então, quando ele aparece, aproveite. Porque isso é um perfumão também. Outra vibe, tá? Esse já é de princesa. Esse aqui é um perfume de rainha. Esse aqui é um perfume que eu acho que você pode usar de assinatura. É um perfume, assim, pra sempre. Pra tudo. E esse é vibe de princesa. Meu Deus do céu. Ele é muito semelhante ao Miss Dior Blooming Bouquet. Ele é sensacional. Um perfume sensacional. Depois, eu tenho um perfume aqui, que é o Chance da Chanel. O meu é o Toalete. O meu tá, olha. No finzinho eu guardo pra sentir, pra fazer vídeo e tal. 2002, um chipre. Patchouli, íris, limão. Ele tem patchouli na saída e patchouli no fundo. E muito almíscar. E ele fica, se projeta muito bem. Também acho um perfume de assinatura, com muita elegância e versatilidade. Mas esse perfume também, às vezes, me pega na enxaqueca, porque o patchouli dele é forte. Não é um perfume que tem nada adocicado aqui. Ele é um perfume sem do sor. Zero do sor. Muito refinado. Infelizmente, um perfume muito caro. Mas temos opções. O Luna Rosé da Natura vai muito nessa vibe. Muito mesmo. E tem outros. Contratipos aí a gente acha de boa qualidade. Esse da Natura, eu falo que eu tenho os dois. Eu não sinto tanta diferença, não. É óbvio que quando você põe um no braço, outro no outro e fica anotando ali as diferenças, você vai sentir várias. Mas quando você passa e usa e tira isso da cabeça e deixa rastro por aí, o povo não vai saber, não. Se saiu do vidrinho da Chanel ou se saiu do vidrinho da Natura. Eu acho que o rastro é muito semelhante. Tem um outro perfume que eu tenho decante. E esse, ele se chama Reset. Reset da Nuanciello também. Esse aqui é um chipre floral que vai na vibe de um perfume chamado Rose Prick, do Tom Ford. Gente, eu já contei a experiência que eu tive com esse perfume. Que eu estava com ele, com esse decante. E fui ao aeroporto e lá tinha uma loja de perfumes e tinha Tom Ford. Um dia eu passei um no braço, o outro no... Um aqui e o outro aqui. Gente, eles são muito parecidos. Fixação e projeção e similaridade. Meu Deus do céu. A Nuanciello envasou o Tom Ford. Gente, esse perfume tem várias rosas. Rosa turca, rosa de maio, rosa búlgara. Mas ele tem uma tal de uma pimenta que chama... É... Aê... Ó... Zexi... Xuan... É difícil, né? Algumas coisas. Cúrcuma. É... É um perfume, assim, muito diferente. Não é pra todo mundo. Ele... Eu diria, assim, que as rosas que tem aqui são apimentadas. Então, não... É uma coisa peculiar. Não é pra todo mundo. Tom Ford não é, né, gente? Normalmente, ele é mais extravagante. Então... Não é certeza que você vai gostar nem desse da Nuanciello. Que não é um perfume barato. E muito menos do Tom Ford. Então, seria legal você achar decantes aí pra você conhecer. Mas se você gostar, eu te garanto que fixa, que projeta. E que não vai ter ninguém com esse cheirinho por aí. Raríssimo você achar alguém. Gente, exclusividade tá aqui, ó. Recebe da Nuanciello Rose Prick do Tom Ford. Pelo amor de Deus. Se você tá cansada de coisa parecida, esse aqui, eu te garanto que ele não é parecido com essas outras coisas que a gente vê por aí. Tá? Não vejo nada parecido. É um perfume apimentado. Umas rosas, assim, diferentes. Uma delícia. Eu sinto um mel. Muito bom. Outro que eu quero falar é um que ele vai na vibe de um perfume do Mugler. Ele lembra o Angel. Mas ele não é parecido totalmente. Ele tem... Ele é como se fosse um flunker do Angel, né? Ele não é parecidíssimo ao Angel. É o Crisca Drama. Agora tem Body Splash dele. Que é uma delícia, por sinal. O meu fica, que se projeta muito bem. Tem pessoas que estão dizendo que não. Mas eu sinto, a minha amiga compra sempre porque é a assinatura dela. E ela tá sempre cheirando, exalando. Eu não sei, né, o que acontece. Gente, deixa seu perfume numa... Na caixinha. Dentro do armário escuro. Uns 15 dias. Que normalmente, às vezes, as empresas fazem. Não espera o tempo. Já vendem, né? E conforme ele vai ficando mais tempo, ele vai potencializando. Gente, esse perfume tem frutas vermelhas, praline, jasmin, caramelo, patchouli, baunilha, sândalo, âmbar. Ele é de 2017. E ele vai na vibe do Angel. Esse perfume é sensacional. Quer uma dica? Sabe aquelas castanhas caramelizadas que tem naqueles carrinhos dentro do shopping? Ele tem um pouco desse cheiro. Ele tem cheiro de festa. Eu até anunciei lá no meu... Stores, status. Eu sempre deixo o meu WhatsApp aqui, tá, gente? Pode me dar um oi pra vocês verem as promoções. E tem a foto dele com fogos de artifício, assim. E eu acho que ele lembra festa. Ele foi lançado no final de ano. Eu acho que ele tem tudo a ver com essa pegada de festa. Eu acho esse perfume sensacional. Eu amo esse cheiro. E acho mais fácil usar ele ao Angel. Eu amo o Angel também. Não é perfume pra todo mundo. Não é. Ele é um perfume... Eu já passei mal. Porque passei e saí no sol, sabe? Então, ele não pode abusar, achar que ele é inofensivo, porque ele não é. Eu acho que nenhum perfume que tem patchouli, você pode menosprezar o poder que ele tem. Porque tem uma hora que o patchouli grita tanto na sua pele, que você pode se arrepender de ter... Abusar do dedo no borrifador, né? Então, tomem cuidado. Mas são perfumes maravilhosos. Gente, esse perfume é show. Eu amo e amei a proposta do Body Splash. Porque é uma versão de plástico que você põe na bolsa, que você reaplica. Sensacional. Perfumaço o Crisca Drama da Natura. E aí, eu mostrei também o Reset da Anunciello, que é a vibe do Rose Prick, do Tom Ford. Tem o Chance da Chanel, biografia, encontros. Gente, ele é a vibe do Miss Jorn Blooming Buquê. Luna Intenso, que as pessoas associam ao Jimmy Choo. E o Coco Mademoiselle. Como eu não tenho, eu mostrei o F da Tera, que é sensacional, né? E a gente acha aí, eu mostrei assim o Chance da Chanel, mas a gente acha o Luna Rosé, a gente se vira. Se você tiver dúvida de um perfume, ah, eu gosto de tal, mas tá muito caro, você tem uma sugestão, pode me mandar um WhatsApp, que eu respondo com muito prazer pra você, tá bom? Um beijo, se não é inscrito no canal, se inscreve e até a próxima. Tchau!